oi gente aqui estamos para mais um vídeo hoje aqui trazendo para vocês não é como aquelas entradas malucas que eu estava fazendo nos outros vídeos mas é um vídeo ao estágio aqui né e fabiano metal como vocês estão vendo aí né então bora começar o vídeo é um personagem que eu quero muito e hoje é o goku black é um personagem muito bom que é vermelho vocês pegarem por favor ele dá 200 de dano ele é muito bom deixa bora começar a ver story mode para o jogo no h story mode você está em que número no story mode aqui ó você está aqui aonde em que número você está em qual desses trecos aqui ó ó é que eu estou aqui na cabine ó entra e bota qual número você está eu estou tentando então eu não consigo vou tentar em outra cabine o jogo não deixou entrar na cabine então deixa eu vou fazer uma coisa aqui diz que você deve ter uma unidade equipada você consegue entrar aqui tenta entrar eu acho que eu não tinha nenhuma unidade equipada ah tá equipa quais você acha mais legal estou aqui dentro tá aperta no vermelho no vermelho tem um monte de coisa vermelha aqui calma aí é tem saída vermelho ilha escondida vermelho não 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 escolhe a primeira ilha escolhe é agora escolhe o último número branco pronto agora começa eu tô no nível aqui o seu eu eu tô até mais empado do que você se você tiver as coisas para voar dá para fazer esse bug aqui ó eu vou sair ó para sair é não não é para sair é porque eu estou fazendo um bug aqui que já dá para fazer com isso aqui ó alguma coisa para voar pai sai 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 eu saio mas ainda estou na partida muito legal esse bug não dá não dá não dá não dá começou ident a o meu deus do céu o o O que tá acontecendo, velho? Oxi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar. Vou começar botando... Goku Black. Bem aqui. Ele é bom. Ele dá 42 de dano. Ele é o meu melhor personagem, Goku Black. Eu não consigo colocar o meu melhor nenhum. Tudo é vermelho. O Goku? Não, não achei. Você só tem o Goku equipado, ué? É. Por quê? Não é? Era só você equipar os outros que você tinha no seu inventário. Ah, não sabia. Você só mandou fazer um. Quer dizer, o negócio vai digrair só um. Só precisar de um pra sair pra partida, mas... Ninguém mandou você só botar um. Bota outro personagem aqui. Ó, vou botar meu farm, tá? O pessoal sabe o que eu vou fazer. Bota a Buma. Eu não consigo colocar o meu panguinho. Só aqui em cima. Só aqui em cima. Só consegue botar em lugares altos. E como é que ele faz o mais pra ele virar? R de rato. Esse aqui é meu farm. Esse aqui é meu farm. Ó, meu farm. Esse aqui dá cada wave 50 de... De dinheiro. Aí ajuda. Os personagens que eu botei até agora não vai juntar nada. Então eu vou botar mais um aqui, ó. Aí. Aí vai ser mais outro farm pra mim. Não posso mais botar a farm. Então deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Posso botar mais dois farms. O que é que é farm? O que você não fazia? Um treco que eu... Eu não sei como é que eu vou te explicar. Mas eu não sei. Será que as pessoas que estão assistindo o vídeo estávamos com farm? Eu acho que sim. A maioria das pessoas sabem. A maioria das pessoas sabem? Pelo menos eu acho, né? Só eu que sou ignorante. Vocês sabem o que é farm. Você não tá falando. Eu quero entender. Como vocês falam, farmácia quer dizer que está melhorando em alguma coisa, não é isso? É. 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 Mas vocês têm a ver com o dinheiro? É. Aí realmente eu não entendi. Minha farm tá ficando legal, né? Eu tô fazendo uma cidade que vai me dar dinheiro. Tá vendo? Isso aqui. Você consegue conhecer a cidade aqui que aumentou ela? Tô botando casinha. Daqui a pouco vai virar prédio. Vai subir um monte de dinheiro. Eu já tô com mil. Hahaha. Agora o que eu vou fazer? Botar um personagem. Evoluir. Evoluir de novo. Vai ficar melhor ainda. Lá assim. O bucho tá pesado, velho. Tá pegando pesado os trecos aqui. Tem que tomar conta. Agora vir. Assim. 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 Meu novo personagem é esse aí que eu tô botando. Tá fazendo esse barulho estranho Que você nem sabe o que é, né? Não, eu não conhecia Eu não conhecia mais Você conhece esse aqui? Esse Esse que tá fazendo alguma coisa? É, esse O personagem que é o meu farm Olha aqui Na tela Ah, é a buma Pra botar dinheiro Ah, tá, a buma Ela, como é, é a concordação cápsula Ela consegue fazer coisas É, olha como é que minha cidade Já tá ficando Tem prédios Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Mas o problema é que o farm não dá dano, mas é bom porque dá muito dinheiro. É por isso que eu tô subindo tão rápido assim, né? Não, só dá pra mim. Mas o meu dinheiro tá subindo rápido também. Estranho. Daí sei porque você tá dando bastante dano. Você deu 7 mil de dano. Eu dei 14 mil. Eu vou com cada um aqui, o Kamehameha? É. Se você evoluir ele pro level máximo, ele fica com o Kaioken. Ah, é? É. Olha. Ah tá, é. É verdade. Olha o que eu tô vendo. Os 3 aqui que já é evoluindo em março. Tá com calma aqui, hein? E se os bichos passarem, é melhor tomar conta, velho. Bora tomar. Eu vou botar mais no começo porque vai ver se dá ruim, né? Pronto. Agora eu vou fazer a tempestade aqui. Uma tempestade bem legal. Ae. Vai ver a tempestade. Bora. Tempestade. Tempestade. Você já tem 4 gokus no máximo. Gostou da tempestade? Que eu tô fazendo? Que eu tô fazendo tudo aqui? É. Essas nuvens aí que tão passando na sua tela. Quem é que provoca aí? Que provoca aí? Essa personagem aqui, ó. É um colorido. Eu que estou dando mais conta, tá? Mais outro Para dar tempestade Na última onda Todos os gocus estão no máximo Agora é só Curtir aqui a vista Para ver os montanhos sumirem Desaparecerem e morrerem Meu gocu ainda Meu gocu black ainda não está no level máximo Eu vou botar ele no level máximo Porque ele leva o máximo da Duzentos de Duzentos de dano É meu melhor personagem E ele é vermelho, isso é bom Muita gente pode pegar Pronto, ele dá um Kamehameha negro Olha, meu Kamehameha negro Estou fazendo já tempestade aqui Eu ouvi o golpe de Codininho Não É outro personagem Que dá o mesmo golpe? Não Que faz o mesmo barulho Para você Olha o minibod O minibod Minibod está chegando Oxe, vai morrer daqui a pouco Não dá para ver nada Ah, já Ah, vencemos Oxe, está muito fácil É porque essa fase aqui É muito fácil Já fui Full clear Já fui full clear Quatro de gemas Para mim Ganhei um soldado alienígena comum Um roxo? É um roxo Eu tomei um roxo E aí terminou? Terminou Terminou o vídeo sim Engraçado Que a gente está Em um servidor VIP Agora a gente está Em um servidor Que não é Privado É que Aqui ó Bota Como é que eu descobri isso? De um jeito Mas eu não sei Que jeito é Tchau gente Até o próximo vídeo Uhul